Nesse vídeo, eu vou fazer um nada de novo, que pegou 7 likes no último vídeo, então, vocês gostaram. Que eu acho que esse, quando você não tem nada pra fazer, vai virar uma série. Quando você não tem nada pra fazer, o que você faz? Primeiro, eu vou fazer aqui uma mágica com vocês, mas com esse gol, com o macumba pelo brasileiro. Like. Pense em um número, cadê o número 10? De 1 a 10. Vamos dizer que você pensou no 6, né? 6. Depois que você pensar em um número, você multiplica por 2. Isso aqui é um 2. 2. Depois disso, o resultado vai dar 12, ou então 6, 8, ou qualquer número que você pensar, vai dar o resultado, algum resultado. Depois disso, você adiciona mais 10. Depois que você adicionar 10, né? Como a gente pensou em 2 aqui, um exemplo. A gente pensou em 6. Vai dar 22. Depois, você vai dividir por 2. 2. 2. O resultado vai dar 11. Depois, você diminui pelo número que você pensou. E se você fizer isso com qualquer número de 1 a 10, ou 1 a 100, vai dar 5. Então, nesse vídeo aqui, eu também vou dar um aviso, né? Que é... Eu vou explicar como funciona o meu canal. Como vocês sabem, o meu canal é muito pequeno ainda. Ele não é nem nem... Eu não posso nem dizer que ele é um canal... É... Visualizar. Porque ele não é. Mas, tipo... Dependendo do tema do vídeo, ele pode pegar de 40 a 10 visualizações. Se você for ver, tem vídeo meu de jogo, que pega umas 50 visualizações. Como um de Clash Reale que eu postei, que foi invadir o meu vídeo, que minha prima Paula entrou no meio. Pegou umas... Quase 40 visualizações. Enquanto o Clash of Clans, que não tinha nada assim de interessante, pegou apenas 11. E já faz 2 meses que eu postei. Aí eu... Então... Eu posto vídeo, não é mais pelas visualizações. É tipo, eu quero que vocês gostem. Mas eu só vou saber que vocês gostam. Não é pelo número de visualizações. É pelo número de likes. Se um vídeo pegar mais de 5 likes, eu vou saber que vocês gostaram, né? Porque meu público é pequeno. E eu vou trazer de novo. Se pegar 4 e tiver visualizações, eu continuo também. Mas se só pegar uns 3 likes, né? E pegar pouca visualizações, eu não continuo. Então, era isso que eu queria ver, né? Mas então, quando você não tem nada pra fazer, você luta com o Ash. Eu ainda vou ver esse Ash morto até o Pokémon acabar. Porque o Pikachu vai matar ele. Eu queria também que vocês passassem nos canais que tá aí na descrição, né? Aí embaixo. Na verdade, não tá aqui embaixo não. Mas tá aí embaixo pra vocês, né? No YouTube. E se inscreverem no canal de amigos, amigas e etc. Então. Vamos lá. Eu vou tentar fazer... Eu vou tentar adivinhar o número. Uma carta. Pense de um número de 1 a 10. Eu não sou mágico. Mas seu número é o 5. Chutei. E se eu acertei, comenta aí embaixo. E se você estiver assistindo até aqui, né? Eu aposto que vocês não ouviram nem o meu aveiro. Nem a explicação dos vídeos. Mas tudo bem. Tchau. Tchau.